Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Nós vamos dar sequência na nossa aula de língua inglesa e para isso eu convido vocês a pegarem o conteúdo novo de vocês, a pegarem o material novo, volume 10, ok? Nós vamos iniciar lá na página 4, onde nós temos o seguinte título, Kids Will Be Kids, Crianças Serão Crianças, certo? Então, essa primeira parte do nosso material vai abordar um assunto relacionado a crianças, a jogos e a brincadeiras. Lá na página 5, eu quero que vocês peguem comigo ali, por favor, o exercício número 1. Neste exercise number 1, nós temos ali Look at the following words and phrases and classify them as children's games or toys. Ou seja, nós temos aqui os numbers de 1 a 10. Vocês têm 10 desenhos, 10 figuras. E embaixo dessas figuras vocês têm algumas frases ou algumas palavras. E o que vocês têm que fazer aqui, pessoal? Embaixo vocês têm uma tabelinha e vocês têm duas colunas, onde está escrito games e toys. Eu preciso que vocês façam o quê? Que vocês separem para mim estas palavras ou estas frases, separando-as em jogos, games e toys, que seriam brinquedos. Ok? Vocês podem pausar o vídeo e depois a gente retoma para dar sequência nos exercícios a seguir. Agora, pessoal, dando sequência no nosso conteúdo, nós vamos falar um pouquinho de gramática, de grammar. E para isso, eu gostaria que vocês pegassem lá na página 12. Ok? Let's go! Na página 12, nós vamos estudar um assunto que se chama Real Conditionals, que está dentro das Conditional Sentences. Ok? As Real Conditionals, elas vão se dividir em duas. A Zero Conditional e a First Conditional. Só que antes disso, em que consiste uma Conditional Sentence? Como o próprio nome já diz, diz respeito às sentenças condicionais. Ou seja, frases condicionais, onde uma situação depende de uma outra situação para que ela aconteça. Ok? Por isso que elas são condicionais, depende-se de uma condição. Esta Sentença Condicional, ela se divide em duas partes. A primeira parte delas, nós dizemos que é a If Part, ou então comumente chamada de If Clause, que diz respeito ali ao Se, ou seja, indica a condição desta sentença. E a outra parte é a Main Clause, que é a Sentença Principal. Ou seja, ela traz o resultado para aquela ação que nós estaremos mencionando. Ok? Falando, então, das condições reais, como o próprio nome já diz, são condições que podem acontecer, a primeira que nós temos aqui é a Zero Conditional. A Zero Conditional, que seria a Zero Condicional, ela é utilizada quando nós vamos falar de verdades gerais. Ou seja, coisas, fatos que sempre acontecem devido a certas condições. Então, como por exemplo, fatos científicos. Então, são verdades gerais que sempre acontecem dependendo de uma determinada situação. Ok? Eu coloquei para vocês aí, como vocês podem verificar, a estrutura da Zero Conditional. Porque é muito importante nós prestarmos atenção nos tempos verbais que são utilizados. A sentença que começa com a If, com o If, que é a If Clause, ela sempre vem no Simple Present. Ok? Já a oração principal, a sentença principal, também vem no Simple Present. Ou seja, ambas as frases são escritas com o verbo no presente simples. Olha o exemplo que eu coloquei para vocês. If you heat the water to 100 degrees, it boils. Ou seja, se você aquece a água a 100 graus, ela evapora. Então, esta sentença é uma verdade geral, como é a regra que nós havíamos visto ali em cima. E vocês puderam perceber que em ambas as situações nós temos os verbos no presente simples. Na frase que expressa a condição, se você aquecer a água. E na frase principal que traz o resultado, ela evapora. Então, heat e boils estão no presente simples. A única diferença é que boils está com o S no fim, porque nós temos ali o sujeito que é it. Lembra lá a regrinha que quando é terceira pessoa, o verbo termina em S, ES ou IES. Ok? Dando sequência, pessoal, nós vamos falar um pouquinho agora da First Conditional. A First Conditional, que ainda está dentro das Real Conditionals, ela é utilizada para falar de coisas que são possíveis no futuro. Então, coisas que podem acontecer no futuro. Ok? Também coloquei para vocês um resuminho ali, a estrutura de como que fica o tempo verbal. Vamos ver? A sentença que traz, no caso, a condição, a if clause, então ela também vem escrita no presente simples, assim como a zero. Certo? Mas, a sentença principal, ela vem escrita no Simple Future, ou seja, no futuro simples. E para nós fazermos o futuro simples, nós acrescentamos o que na frente do verbo? Will, que é esse verbo que está entre parênteses. Olha o exemplo que eu coloquei aí para vocês. If you study hard, you will pass the test. Então, se você estudar firme, você passará na prova. Então, a sentença que traz a condição, se você estudar firme, se você estudar duro, se você der duro, você passará no teste, que é a oração principal, que é a consequência. Então, a sentença que vem com o if, está com o verbo no presente simples. E a sentença principal está com o will, antes do verbo pass, que é o verbo passar, como nós temos ali. Ok? Aí, pessoal, eu coloquei uma nota aqui, que é bastante interessante para vocês. É muito importante lembrar. Nós não necessariamente precisamos começar a conditional sentence utilizando a frase que tem o if, que traz a condição antes. Ela pode vir depois. A ordem das frases não vai interferir. A única coisa que nós temos que prestar atenção é, quando nós iniciamos a frase com a if clause, nós temos que usar uma vírgula para separá-la da oração principal. Já se nós fizermos o contrário, se nós fizermos o oposto, não é utilizada a vírgula. Ok? Olha o exemplo que eu coloquei para vocês. Então, se eu limpar o meu prato, eu terei sobremesa, eu ganharei sobremesa, né? Algo nesse sentido. Então, a sentença condicional está no comecinho. Se eu limpar o meu prato, então eu usei uma vírgula para separar da oração principal. Olha a frase de baixo. Nós invertemos a ordem. Então, eu ganho sobremesa se eu limpar o meu prato. Ok? Então, neste caso, como a oração principal veio antes, nós não usamos a vírgula para separá-la da oração condicional. Certo? Bem, pessoal, é isso então. A nossa aula se encerra por aqui. Espero que vocês realizem nos exercícios que forem propostos. Nos vemos na próxima aula. Bye, bye!